Olá, sou o deputado federal Vicentinho. Esse aqui é um convite para você do estado de São Paulo. Você gosta? É curioso e dá valor para a cultura? Para a ciência? Então, quarta-feira, dia 11 de agosto, às 12 horas, na rede TVT, o projeto WASH vai estrear o programa Ciência e Cultura. Vamos brincar! Programa WASH vai começar. Ciência e Cultura, vamos brincar?